Travessia, terça-feira 20 de dezembro. Ione e Elu comentam sobre a possibilidade de Moretti ser impactado com as declarações de Brisa ao juiz. Otto conta a Van Damme que conseguiu emprego. A pedido de Dante, Otto descobre que o barulho na mensagem de Débora é um som de batida de carro. A Arice vangloria perante Brisa pelo melhor desempenho na audiência. Brisa diz a Flora que não conseguiu se lembrar de sobrenome de Otto ao ser questionada pelo juiz. Monteiro se oferece para arrumar um estágio que possa ajudar Dante na procura de informações sobre Débora. Otto pede a Juliana o nome do juiz para dar seu depoimento e não prejudicar Brisa. Aride exagiu que afastará Dante de sua vida.